Bom pessoal, tô aqui de volta Eu já tirei a frente já Meu pai já comprou já o spray e tudo Com o José me chamando no zap, é claro Eu já tô com um negocinho que eu vou usar pra poder preencher A tinta tá lá embaixo, beleza? E a gente vai mostrar agora que a gente vai colocar o preenchimento, beleza? Então bora lá! A tinta tá lá embaixo, beleza? A tinta tá lá embaixo, beleza? O meu bem, I don't care O meu bem, over my head 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 Hey O meu bem, over my head 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 Aqui em cima A gente vai ter que parafusar Porque Aqui em cima tinha soltado o cooler Como vocês viram aí Soltou E a gente vai ter que dar um jeito de parafusar aqui Infelizmente eu vou ter que desmontar tudo Mas eu não vou mostrar Desmontando de novo em vídeo E remontando Tá? Eu vou mostrar aqui A gente furando aqui Então Tipo, para mim Vai ser 24 horas Mas para vocês vai ser mais ou menos Alguns minutos de vídeo, né? Então amanhã Para mim, né? Para mim amanhã Eu vou estar dando uma 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 pintada, né? Uma esprezada lá no gabinete Vocês vão ver que vai ficar da hora E, mano É isso Agora eu vou deixar 24 horas lá secando No dia seguinte Que no caso é amanhã, né? Para vocês verem daqui a pouco Como eu disse de novo É... Vai estar já pronto, beleza? Então Até daqui a pouco E, bom, galera Já é outro dia A gente está aqui já E, mano A gente já deu uma Burrifada A gente já deu uma queimada Com o spray É... Gastou bastante Eu estou sentindo Mas acho que deve ter sido Mais ou menos um pouco Ele está quase pronto Meu pai resolveu dar uma Pintada ontem à noite E hoje E a gente só vai finalizar É... Pouca coisa Agora eu vou levar lá fora Para que a iluminação fique melhor Tá quase pronto Só que ainda tem algumas falhazinhas Eu vou no... Vou lá fora Porque é melhor Para eu poder ver, beleza? Então vamos levar Esse aqui lá fora Bom, galera Vamos lá Não liguei tanto Para bagunça Porque eu estou aqui fora Beleza? É... A gente que lá dentro Também está uma bagunça Então vamos embora Dar uma passada aqui, ó Vocês podem ver Que tem umas partezinhas ali Que não está finalizada Então vamos embora Música Então eu passei demais ali embaixo Agora eu vou deixar ela aqui secando Porque daqui a meia hora Eu vou passar de novo Só que vai ser no canto que eu passei Ela está quase pronta Então tipo, eu vou deixar aqui um tempinho secando E quando eu já estiver mais ou menos seco eu já volto Bom, galera Está aqui a tampa finalizada Vou tomar cuidado para ela não cair Está aqui, ó Eu acho que já está bom Então, mano A gente vai colocá-la aqui já no PC Meu pai também fez um furo Na tampa aqui do PC Que a gente vai colocar um acrílico Beleza? O Lucas vai segurar aqui a câmera Porque o Jailson é do Brasil Está bem aqui, ó Uma cara de Jailson O Lucas vai fazer um acrílico Agora vai. É só fazer mais força. No 3. 1, 2, 3. Aê, cachorro! Encaixou, galera. Olha só como é que tá. Caralho, cachorro. Senta aí, galera. Olha só que delícia, mano. Olha só. Tá quase pronto, mano. A frente finalizada. Agora a gente vai lá pra parte de cima, mano. Pra gente finalizar o... A parte do cooler lá. Mas olha só como é que tá. Eu vou cortar aqui o bagulho que acabou de cair, né? Olha só. A gente cortou, ó. Não sei se tá pra vocês verem direito aí. A gente cortou. A gente vai colocar um acrílicozão aqui. E vai colocar nessa parte aqui do gabinete. A parte do lado. Vocês estão ligados onde que ela vai? Então, mano. É... Eu sei que esse vídeo aqui... Eu sei que esse vídeo, mano. Ele tá sendo... Essa minissérie que eu tô fazendo... Tá sendo uma das que mais... Eu tô fazendo vídeo picotado em dias, né? Mas eu quero já que você deixe o like, mano. Porque tá dando muito trabalho construir esse IPCzão. E é isso, galera. É... Eu tô realizado, cara. Olha que delícia, cara. Isso custou um rim, mas tudo bem. Isso aqui? O... Tudo. Tudo. Não, isso aqui? Você acha que custou um rim? No total. Não, isso aqui custou... O que? Uma caixa de produção que o meu pai... Eu tô falando isso. Tô falando no total, desgraça. Ah, no PC todo? Uhum. Ah, custou, né? Mas quem liga, né? É isso, galera. Daqui a pouco a gente vai voltar, mano. Vocês vão ver o... A gente finalizando a parte de cima. Se meu pai não quiser finalizar antes de a gente gravar. Porque de vez em quando ele quer finalizar. Quer fazer alguma coisa com a gente coisando. Que nem essa parte aqui. Mas é isso, mano. Ele tá lindo pra caramba. Mano, tipo... Eu acho que quando eu finalizar esse IPC... Se eu for mostrar pra alguém que já viu meu IPC. Antigo... Eu ia falar... Pô, isso aqui aí é um gabinete novo. Isso aqui nem a pau. Isso aqui era uma caixa de som. Mas realmente era uma caixa de som nessa parte. E, mano... Tá muito lindo, cara. Né, Lucas? Bonito, velho. Tá lindo esse pretão. Ficou show. Então, até mais, galera. Bom, galera. Já desmontei o IPC. Eu tive que te tirar de novo. Espero que não dê de novo aquele mesmo problema. Mas que não vai dar, não. Aqui, ó... E como eu não mostrei no vídeo que eu tava montando, ó... Aqui tá meio que o sistema elétrico. Vou fazer o sistema elétrico ali em cima. E eu vou ter que fazer o sistema elétrico com isso aqui. Tá? Então... Vambora que eu vou ter que separar alguns fios aqui que eu realmente vou usar. O que eu não vou usar. E é isso. Vou arrumar também o esquema de LEDs aqui em cima depois. Discipar esse sistema que eu vou fazer por último. Então, vamos lá. Levar esse aqui lá pra uma mesinha. Ou a gente vai fazer aqui mesmo. Não sei. A gente vai cortar, ó. Cortar não. Vai furar aqui. Vai colocar o cooler aqui. Aqui em cima. E aí já acabou. Aí a gente vai fazer o esqueminha aqui. Da fonte aqui embaixo. Beleza? Vai aumentar um pouco o pezinho. E é isso. Bom, galera. Agora a gente vai fazer a parte do... Do acrílico. A gente tirou de um monitor velho. A gente tinha dois monitores, na verdade. Tirou de um monitor de notebook. E de um monitor normal. Deu um trabalhinho pra tirar, mas tá aí. E eu também reaproveitei uma... Um tubinho de LED. Na verdade não é um tubo de LED, né? É um tubo que eu vou tentar usar pra iluminação. Tem que ver quantos volts que ele é. Pra poder adaptar ali. Mas se é uma parte eletrônica, isso eu vou ver. Que a parte eletrônica, eu acho que eu já tenho uma ideia de como que vai ser. O que vai ser? 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 Olha só galera, a gente tinha furado aqui ó Furou aqui embaixo, vou deixar a câmera um pouco mais aqui do meu lado Pra vocês verem melhor Mas olha só, como é que já tá ficando A gente tá parafusando aqui, a gente vai colocar esse pezinho Talvez eu pinte esse pezinho, eu não sei E mano, já tá quase pronto Aí depois a gente vai fazer a parte elétrica né Aquele negócio que eu falei Eu não quero dizer isso, mas é só se sente certo Eu acho que eu vou fazer a parte do tempo Eu quero dizer que eu vou fazer a parte do meu lado Você tem me lá para mim, não me lembro Mas eu estou terminando com esse game Mas eu vou fazer a parte do meu lado Você e eu não está ficando com isso Eu não sei se você não é isso Mas eu não sei se você não é isso Eu não sei se você não é isso Eu perdi ao mesmo tempo Eu estou indo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL